Oi Cupcakes, faz muito tempo que eu não gravo vídeo né gente E hoje eu vou gravar um vídeo que há muito tempo eu estava querendo gravar Eu tô com um pouquinho de vergonha tá gente, porque faz muito tempo que eu não gravo vídeo E eu criei um bloqueio assim pra gravar vídeo, então ignorem, eu vou falar um pouquinho embaixo Porque até me acostumar e tal, e também não vou ficar, ó meu Deus, gritando e... Porque de boas, eu não sou mais assim E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu estava querendo muito mostrar, já faz muito tempo mesmo Eu já tô com isso há mais de um ano, e só agora eu consegui finalizar do jeito que eu queria pra mostrar pra vocês Gente, eu tô falando do mini closet, com as minhas peças de roupas favoritas Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, porém é uma coisa que eu não pretendia trazer pro canal Mas eu estou trazendo porque ultimamente eu ando muito na vibe de roupa Sério, de estilo, de montar looks E é uma coisa que tem me ajudando muito emocionalmente Eu sei que esse tema de vídeo é um pouquinho superficial né, porque tipo, objeto material, roupa, tipo... Cara, isso só faz sentido pra ela, sabe? Mas assim, na minha concepção, é como já dizia a Ariana Grande no hino Seven Wings Acho que a terapia de compras é meu novo vício Quem disse que o dinheiro não pode resolver seus problemas é porque não deve ter dinheiro suficiente pra resolvê-lo Mas é claro gente, dinheiro não resolve tudo Isso daqui é só meio que um passatempo que eu tô tendo ultimamente de tirar fotos, fazer looks E eu não deixei essa vibe calma aí, pink, rosa, pra trás É justamente por isso que eu ainda estou trazendo vídeo pra vocês Porque eu ainda amo demais esse mundo E agora, eu também tô muito viciada na vibe dark É roupas pretas, estilo rock, né, essas coisas Então, eu queria compartilhar com vocês também isso E é isso, ultimamente eu tenho experimentado muitas coisas novas E vai ser legal, pode servir de inspiração pra vocês Deixando claro gente, que eu não sou uma pessoa rica Que, ó meu Deus, isso daqui surgiu do nada Ó, é isso que eu quero mostrar pra vocês Sabe, tudo que eu tenho no meu quarto foi construído aos poucos Inclusive a penteadeira, essa parte aqui Tipo, tudo, tudo, tudo mesmo Foi aos poucos E essa é a parte mais divertida do processo De você construir as coisas no seu quarto Até porque eu não tenho dinheiro pra comprar isso tudo, né gente? Tipo, na hora Então, foi muito aos poucos E uma das coisas que eu sempre quis Desde a época que eu ainda, tipo, deixava o canal ativo É que eu sempre quis ter uma parte do meu quarto Que deixasse de, em destaque, as roupas kawaii E coisas que eu mais gosto Principalmente as roupas que tem mais volume E que no armário ficaria muito, né, apertado E gente, eu queria deixar claro que eu não estou fazendo publi de ninguém, tá? Isso daí realmente é uma coisa que eu comprei no Mercado Livre E muita gente tem medo de comprar no Mercado Livre Eu sei, eu super entendo isso Porque muitas pessoas estão aí pra querer roubar Isso serve pra qualquer loja, tipo Embay, tipo AliExpress Qualquer loja assim, né, grande Você tem que sempre olhar a qualificação do vendedor E também a quantidade de... É muito importante não só a qualificação Como também a quantidade de vezes que esse produto Que você quer comprar já foi vendido Porque quanto mais ele já foi vendido Mais chances dele realmente ser uma coisa que vai chegar na sua casa, entendeu? Claro, o que define realmente que é seguro É a qualificação do vendedor Claro, em internet se você nunca fez uma compra Ou sente medo, cara Tudo na vida é um risco Então sempre comece aos poucos Nunca compre algo de valor maior se você tem medo E hoje eu posso dizer que essa foi a melhor aquisição assim Tipo, pro meu quarto A melhor coisa que eu já comprei mesmo E não foi nada caro Foi uma coisa super acessível Como fazer a penteadeira e também o mini closet De uma forma mais barata, mais acessível E que combine com você E muitas das vezes dá pra fazer essas coisas Com as coisas que a gente já tem Isso não significa que seja pior ou melhor que ninguém A primeira coisa que tem que significar É pra você e não pros outros E eu também queria compartilhar com vocês Uma outra experiência que eu tive Que está relacionada ao closet, obviamente Que basicamente é o reajuste de roupas Que eu fiz dentro do meu armário, né Como assim reajuste? Eu basicamente fiz uma limpa completa no meu armário Nas roupas que eu visto, no meu estilo Fiz tudo, tipo, tirei muita coisa Muita coisa que eu não usava Que não fazia mais sentido pra mim E cara, isso daí é uma das coisas mais terapêuticas Que você já pode fazer na sua vida Eu sei que dá preguiça Mas quando você começa a ver que está tudo organizadinho Do jeito que você quer Cara, isso dá um alívio na sua alma É tremendo Então, assim Se você nunca fez isso, cara Eu super recomendo você fazer isso Se você tem preguiça Deixa essa preguiça de lado Porque tanto o closet Quanto a arrumação dentro do seu armário É uma coisa que Mano, limpa até a energia do seu quarto Sério mesmo Muita coisa acumulada Começou a me dar muito nervoso E hoje eu me sinto muito melhor Com poucas coisas Porque eu consigo dar mais valor A esses objetos Essas roupas Que não são em tão grande quantidade Faça isso Porque você vai gostar muito Quando você abrir o armário E está tudo organizadinho Você vai sentir orgulho de você mesmo Nada disso teria acontecido Se eu não tivesse conhecido A espiritualidade Entre essas coisas Que pra quem me acompanha no Instagram Já sabe E com isso Eu acabei adotando Digamos, uma vida um pouquinho mais minimalista Não que eu seja totalmente minimalista Porque está claro que eu não sou Mas É uma coisa que tem me ajudado muito A ter uma organização melhor Assim da minha vida E das coisas que eu tenho Se você quer começar A criar um mini closet no seu quarto Comece primeiro Separando tudo aquilo que você não quer mais Aquilo que não faz parte mais Do seu estilo atual Neste momento Doe Doe pra pessoas que precisam Eu, por exemplo Eu gosto muito de organizar as minhas roupas A partir de cores Agora meu armário ganhou Algumas cores novas Tipo dourado E azul Que são as duas cores que eu gosto Mas antes Era só Rosa e preto E branco Então era só rosa e preto Rosa e preto E que é basicamente O meu estado de espírito Dividido entre duas partes Porque é preto, dark E rosa, fofo, kawaii E uma coisa que Obviamente vocês vão me perguntar Neste vídeo É onde eu compro As minhas peças de roupa Né gente Enfim Eu vou falar aqui pra vocês Todos os sites Que eu super indico pra vocês Tá E que são sites Que eu realmente compro neles E são os únicos Que até agora eu tenho comprado O AliExpress é o site principal Onde eu compro assim Roupas bem diferenciadas Muito mais fácil Você comprar num tamanho maior Que você Depois pedir pra fechar Ou apertar Do que você comprar uma peça menor E você não conseguir fazer nada com ela E uma vantagem do AliExpress Diferente do Ebay Ou de qualquer outro site Tipo o Amazon também O AliExpress Você consegue pagar por boleto O Mercado Livre também É um site que você Às vezes consegue achar Algumas peças diferentes Por um preço bom E o problema Do Mercado Livre É que tipo Algumas peças Podem não ser De uma qualidade boa E fora esses sites Que são gigantes Tem as lojinhas do Instagram Que eu super indico Mesmo Que são super confiáveis E que se tornaram As minhas favoritas É Fashion Quoto Candy Story Eu super indico essa loja As peças de roupas São muito originais São muito criativas São literalmente Do meu estilo Loja Whatever Eu já comprei Vale muito a pena Lá tem muita peça alternativa É Spooks Eu comprei uma saia lá Lá A Spooks é mais especializada No estilo mais dark Tá gente The Letterbang Eu nunca comprei Mas eu tenho muito interesse Em comprar Porque ela tem um estilo Bem lolita Vem sapatos Bolsa Loja Elgato também Eu nunca comprei Mas também tem um estilo alternativo Pra quem mora na mesma cidade que eu Tem uma loja que eu super indico Porque assim A cidade onde eu moro É o fim do mundo Não tem nada Concordo Mas Surgiu uma lojinha aí Que eu descobri E que tem um estilo Muito legal Tem umas roupas muito bacanas A loja se chama Eu Vira Boutique Eu já fiz várias compras lá E eu super indico pra vocês Que seguem aqui no canal Se você mora aqui das hostes Então agora gente Eu vou Vou Mostrar pra vocês Todas as minhas peças Que eu tenho Então galeres Eu vou começar mostrando pra vocês O meu closet É Ignorem minha voz Porque tipo Faz muito tempo Que eu não gravo um vídeo E esse daqui Vai ser meio que Uma forma de vlog Porque Eu não fiz roteiro pra ele Até porque Eu vou mostrar as coisas pra vocês Eu vou deixar o máximo possível De informações Sobre cada roupa Que eu mostrar aqui pra vocês Tá bom E é isso aí Eu espero que vocês gostem Desse tour Desse closet Desse mini closet Porque tipo É um cavideiro E também queria deixar claro Que esse closet Na verdade ele não fica aqui Até porque Olha que visão linda Minha cama toda Toda bagunçada As minhas outras coisas Tudo bagunçada Enfim Ele não fica aqui Ele só tá aqui Porque aqui atrás É a minha janela Com a iluminação E na verdade Ele fica aqui E se eu Filmasse pra vocês Contra o sol Não ia sair legal E ia ficar tudo horrível Então passei pra cá Pra mostrar pra vocês E eu espero que vocês gostem Vai ser muito legal É uma das minhas partes favoritas Do meu quarto E lembrando que As minhas bolsas Elas ficam nesse compartimento Aqui do cabide Como eu havia dito pra vocês No início do vídeo É também Boinas É obviamente As bolsas Enfim Tem umas partes aqui Extras pra você Pendurar suas bolsas E qualquer coisa que você quiser Sabe Pra enfeitar Enfim Então eu deixo as Bonitonas aqui E as que são maiores Que tem uma alça maior lá embaixo Então é isso aí Não sei Ah Então gente Eu vou mostrar pra vocês A minha bolsa favorita Ignorem a minha parte Do meu pijama Sim Eu estou de pijama Pra gravar esse vídeo Essa é a minha bolsa favorita mesmo Entre todas as outras Que estão ali Se tornou a minha favorita Porque basicamente Nela cabe tudo Tudo mesmo Que eu tenho Eu até deixo algumas coisinhas Aqui dentro Pra conseguir abrir Com uma mão só Como eu falei Eu deixo o batomzinho aqui Um gloss muito fofinho E também deixo esse negócio aqui Que é muito útil Que é da Rica É um lenço Removedor de oleosidade Eu tenho muita oleosidade E eu deixo isso guardado nas bolsas É Essa bolsa cabe em tudo mesmo Tudo que você pode imaginar Ela tem um detalhe de gatinho Muito fofo Mas a qualidade dela é muito boa Ela tem esse chaveiro muito lindinho aqui Que a minha mãe me deu É de pompom com gatinho Que é glitter Essa bolsa aqui Essa bolsa aqui eu ganho da minha prima Ela não mora aqui Ela me deu Quando ela veio aqui pro Brasil E foi o melhor presente mesmo Que eu já pude ganhar Porque todas as minhas outras bolsas Elas não cabem A minha carteira Quer dizer Algumas cabem Mas faço apertar muito E essa é a minha carteira favorita Porque ela é de Sakura Cardcaptons Eu comprei essa carteira aqui No AliExpress Fight Like a Magical Girl Que eu adoro Gente, essas coisas de marroço hoje Um outro detalhe muito bacana Dessa bolsa É essa alça aqui Que você pode segurar ela Tanto por aqui Quanto você pode ter Essa alcinha aqui Que você pendura em você Então gente A próxima bolsa Que eu quero mostrar pra vocês É essa daqui Da Santa Lola Ela vai tá com Essa luminosidade Sabe Porque ela é uma bolsa preta E a minha câmera Quando ela vê alguma coisa preta Ela do nada Dá um boom De luminosidade Pra aparecer E ela é muito boa Ela tem uma qualidade muito boa Tanto que é de uma marca Santa Lola Foi a minha mãe que deu Eu não comprei pela internet Tá gente Eu não comprei E eu tava precisando muito De uma bolsa preta Eu só tenho bolsa rosa Bolsa vermelha Eu não tenho nada assim neutro Que dê pra combinar Com tudo mesmo E que seja tipo Dark Sabe Eu queria uma bolsa Que combinasse Com os meus estilos mais dark E essa daqui Ela combina pra caramba Ela é muito chique Ela é brilhosa Eu comprei numa loja Chamada Menina das Bolsas Que é onde todas As blogueirinhas Aqui da cidade Compram as suas bolsas Enfim Então gente Eu vim mostrar pra vocês Essa minha cara limpa Pra dizer pra vocês Que eu não estou mais Acostumada a gravar Vídeo Eu sei que eu tô dizendo Toda hora Mas é porque Eu tenho a impressão De que quando eu tô gravando Eu tô falando Tipo tudo errado Ou que é minha voz tão horrível Mas realmente Eu meio que acabei De acordar basicamente E eu tô bem cansada Porque eu acabei de almoçar E quando eu almoço Me dá um desgaste do caramba E falar pra mim Com a câmera Também é um desgaste enorme Eu canso com muita facilidade De ficar falando 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 Então galeres As próximas bolsas Que eu vou mostrar pra vocês São essas lindezas Aqui de coração Essa daqui É da Santa Lola Igual a preta Só que essa daqui Eu comprei em 2016 Já faz um tempão Que eu tenho ela Tanto que ela tá Bem desgastada Ela foi uma das primeiras Bolsas assim Bonitas e alternativas Que eu tive Eu gosto muito dela mesmo Ela tem um material Muito bom Claro né gente Santa Lola Tudo que é daqui Da cidade Da minha Das bolsas Minha mãe que me dá Ela cabe bastante coisa nela Infelizmente Como eu havia dito pra vocês A maioria das bolsas Não cabe na minha carteira Ambas as bolsas São extremamente Kawais e fofas Dá pra montar um look Super fofo com elas E da Santa Lola É fácil de achar Acredito eu Porque a Santa Lola Como eu disse É uma marca E ela tem o seu site oficial Então vocês podem comprar Pela internet Se tiver disponível ainda Não sei né Porque essa coleção aqui Deve ser antiga E essa daqui Vermelha Ela foi bem mais barata Que a rosa Tá gente Porque o material dela Eu acho que é mais Mais em conta Mais acessível E essa daqui Eu comprei em uma feirinha Que teve aqui perto Aqui de casa Ela é bem fofa mesmo Eu amei demais O material dela E não foi tão caro Ah aqui dentro Ela tem um tecido né De tigre Eu acho muito lindinho Que eu usei muito na época Que eu tava viciada Em fazer um look Tipo da Tia Blossom De Riverdale Então galera Eu quero mostrar pra vocês A minha bolsa favorita De todas Sério Essa daqui é a minha favorita Sem dúvidas A melhor aquisição Que eu poderia ter feito Eu comprei ela No Anime Friends E como vocês podem ver Ela tem um estilo Bem Lolita Sabe Ela é realmente Uma bolsa pra Lolita Pra você que gosta Dessa moda Lolita Esse tecido metalizado Que foi a coisa Que mais me chamou Atenção nela Eu achei ela super diferente E super ótima A qualidade dela É incrível Eu comprei em uma stand Lá no Anime Friends Em 2018 Chamada Lolita Tia Party Eu não sei se elas Tem loja virtual Mas elas estão sempre No Anime Friends O único defeito dela É que ela é bem dura Ela é de material duro Quer dizer Ela não é mole Ou seja Ela não cabe muita coisa Aqui dentro Ainda mais se você Colocar algo Que tem um volume grande Ela não vai fechar Ela tem uma alça Mais curta Que tem esse negocinho Aqui muito lindo Como ela tem uma alça Que é maior Então galera Eu vou mostrar pra vocês Mais uma bolsa Aqui da Santa Lola E essa daqui É uma bolsinha Mais pra festa Como vocês podem ver Ela é pequenininha Muito bonitinha É uma bolsa pra festa Eu raramente uso Justamente por isso Porque Ela não cabe muita coisa Ela é bem iluminada Bem chique Mas ela é um amor É um amor mesmo Toda prateada Combina com muita coisa Tem esses compartimentozinhos Aqui muito bonitinhos Então gente Essa bolsa aqui Foi um presente Da esposa do meu irmão Ela me deu É uma bolsa mais clean Como vocês podem ver Ela tem essa carinha de gatinho Super fofinha Bem clean mesmo Porque ela não tem Muitos detalhes chamativos E eu vou abrir aqui pra vocês Ela é muito Ela é ótima O material dela é incrível Ela tem esse veluduzinho Muito fofo E cabe muita coisa Nela obviamente Cabe em minha carteira Cabe tudo Que ela vai combinar muito Com os meus looks Anos 60 Que eu gosto Que eu agora estou viciada Depois eu explico pra vocês Esses meus novos gostos Então assim Como ela foi um presente Eu não sei onde vocês podem achar Uma bolsa igual essa Então gente Quero primeiro que ignorem A bagunça ali no fundo Infelizmente eu não montei Um fundo especial Pra mostrar essas bolsas Mas essa daqui É mais uma bolsa Que eu quero mostrar pra vocês É uma das minhas favoritas mesmo Que é a que eu mais uso Assim pra viagem Ela é uma mochilinha E também eu comprei ela Na menina das bolsas Só que ela não é da Santa Lola Ela é da Arezzo Mas a qualidade dela É sensacional Mochilinha é a coisa mais linda do mundo Essa daqui é maravilhosa Ela não fica com esse chaveiro aqui Tá gente Esse chaveiro aqui eu ganhei Lá na viagem do sul Que eu fiz Ela cabe muita coisa Muita coisa mesmo Você tem como ajustar A alcinha da mochila E ela é bem plim Ela combina com tudo Ela tem essa cor aqui Justamente porque combina com tudo A próxima bolsa Que eu quero mostrar pra vocês Essa coisa linda Como vocês podem ver Holográfica Essa bolsa sim Praticamente ela é tudo pra mim Só não seria tudo Exatamente tudo Se não fosse por um defeito Não cabe praticamente nada nela Eu vou tentar aqui Abrir pra vocês Com uma mão só Calma aí Sério Ela não cabe nada Quase nada aqui dentro Ela Eu ganhei ela Naquela promoção Que a Capricho Tava fazendo de palco Páscoa do ano passado De 2018 Que vinha os ovinhos de Páscoa Tinha um kit lá Com vários ovinhos de Páscoa E nela você ganhava também Uma bolsa holográfica Muito bonitinha Bem Tumblr Bem alternativa E o mais louco O mais louco É que eu descobri Que a Capricho Copiou o povinho lá Do AliExpress Porque essa bolsa aqui Vira e mexe Tem no AliExpress Por um preço muito barato Então gente A próxima bolsa Essa daqui Maravilhosa Toda Toda frufru Toda patricinha É uma das minhas favoritas Justamente por ter Essa pelúcia Sabe Ela ser feita Toda de pelúcia Sério É muito assim Muito chique Assim Bem no meu estilo mesmo É muito gostosinha O único problema dela É que aqui Fica muito difícil Pra abrir Já que ela tem Aquele fecho Você encontra Você encontra Esse tipo de bolsa Aqui Com muita facilidade Nessas lojas Japoneses Chineses E ela tem um material Super bom Tá E eu super indico Porque ela é uma mochilinha Muito fofa Muito kawaii Na verdade Isso daqui é pra criança Tá gente Mas a minha avó Ela me deu E eu super amei Eu to nem isso Só pra criança Eu amei demais Eu achei a coisa Mais fofa E linda do mundo E o material dela É super bom Então gente Eu tirei tudo Do cabide Pra mostrar pra vocês Queria deixar claro Que esse vídeo Que eu tô gravando agora É outro dia Por isso vocês vão me ver Com esse negócio No dedo Porque Eu basicamente Quebrei meu dedo Quer dizer A unha Sem querer Então Eu tirei todas as roupas Do cabide Pra mostrar pra vocês Uma por uma Com detalhes Ainda mais Com de fundo Esse armário branco Que vocês vão conseguir Ver melhor a roupa Então vou mostrar Cada um pra vocês Então gente A primeira coisa Que eu quero mostrar Pra vocês É esse Kigurumi Sim O nome disso daqui É Kigurumi Só que eu gosto De chamar de pijamão Porque ele é literalmente Um pijamão gigante E É tipo uma casa de fantasia Sabe Ideal pra usar Pra dias de frio Dormir E isso daqui Sério É muito gostoso Eu comprei ele No AliExpress Mas ele é gigante Eu usei ele No Anime Friends No último dia Lá do Anime Friends Vocês podem ver Pelo vlog Aqui do canal Ele é muito confortável Inclusive pra esse tipo De evento Só que ele esquenta Ele esquenta A próxima roupa Que eu vou mostrar Pra vocês É esse kimono Maravilhoso Como vocês podem ver Ele é muito lindo Então gente É kimono sim É aquelas roupas Que as geishas usam E era meu sonho Ter isso Já que eu gosto Muito da cultura japonesa Né A cultura tradicional Eu acho muito linda Eu queria muito ter Então eu comprei Esse daqui Não foi no AliExpress Foi no Wish Wish é meio polêmico Né Porque lá tem Muita coisa diferente O problema É que lá Demora muito tempo Pra chegar Demora muito Isso daqui por exemplo Eu acho que levou Um ano pra chegar E ele também Veio esses negocinhos Aqui Que normalmente Vem no kimono Né Essa parte de trás Aqui Muito bonita E também O O que prende ele Só que eu não sei Se tá aqui Ah tá aqui sim Tá aqui embaixo É muito lindo Eu achei a qualidade boa O problema é que ele ficou Muito grande em mim Eu fui pro Rio Matsuri com ele Uma vez Foi em 2018 E é isso aí Não me arrependo Nem 1% De ter comprado ele A próxima peça Que eu comprei Isso daqui já faz Muito tempo mesmo Foi em 2016 É esse vestido lindo aqui Da Sailor Tibi Moon Esse vestido aqui Na verdade Ele tem um detalhe Mais cartunista Do que De fato O cosplay Obviamente Mas eu simplesmente Amei ele Já faz um tempão Que eu tenho ele Desde 2016 Eu comprei até Numa loja Que eu não sei Se ainda Existe né Porque faz muito tempo Que eu comprei Que se chama Geekiz Story É bem minha cara Porque eu amo A Sailor Tibi Moon Minha peça de roupa Favorita Desse Desse mini closet Que é O meu cosplay Da Sailor Tibi Moon Sim Esse daqui É um vestido Da Sailor Tibi Moon É um cosplay Que eu fiz Em 2016 E ela tem um especial Que até o cabide dela É o único que eu tenho Esse cabide Que tem um Esse veludozinho Bonitinho Na verdade É o meu favorito mesmo Porque é um vestido De princesa Basicamente Não precisa ser necessariamente Só da Sailor Tibi Moon Eu esqueci de mencionar Que esse cosplay Foi um dos cosplays Que eu mais usei Eu usei no Anime Friends No primeiro Anime Friends Que eu fui Eu já usei em vários eventos Do Rio Com ele E ele foi feito Pela Noelle Que é uma Cosmake Aqui da região dos lagos As próximas peças São duas coisas Bem semelhantes Que são esses casacos Que são esses casacos aqui De pelúcia São fluffy Como eu costumo dizer São fluffy Só que eu não gostei Do tecido desse daqui É muito fraquinho E ele é um vestido Ele é um vestido Bem curtinho Tá E o tecido dele É muito fininho Qualquer coisa Se coisar Pode rasgar Então Eu não gostei Do material dele Mas ele é muito Ele é muito fofo Ele é bem assim Patricinha Do jeito que eu gosto Eu comprei ele Numa viagem Que eu fiz pro Sul E ele não é exatamente Um vestido Ele é um casaco Só que Só tinha desse tamanho Então ele é bem grande Ele até serve Como um vestido Justamente por ele Ser bem grande E o material dele Obviamente é bom Porque eu comprei no Sul O próximo casaco Que eu quero mostrar pra vocês É a minha peça Que tem sido A minha favorita No momento E é a mais recente Do meu mini closet Porque ela chegou recentemente Tanto que eu nem cheguei a usar E é uma coisa Que eu tava querendo muito mesmo Mas tem umas meninas Que eu sigo E que elas são muito fofas Tipo A Maristelice Não sei se vocês aí conhecem Obviamente devem conhecer Ela é muito fofa E ela tem umas fotos Com esse casaco aqui Quando eu vi Eu fiquei maluca Obviamente Vou falar aqui agora Onde que eu comprei Que é da loja We're Ever É uma loja muito linda E ela Ela é de veludo Mas Ela não é Não tem aquele volume Aquela coisa pesada Tipo Tão chique Quanto a minha Meu outro casaco Que eu vou mostrar pra vocês O próximo casaco Que eu falei É o Fluffy mesmo É aquele que Literalmente É chiquérrimo Chama atenção A Cherry Blossom Ela usa um desse Só que é branco Eu queria um rosa Eu tava doida pra um rosa E eu comprei esse no AliExpress A qualidade é boa Ele esquenta A próxima peça que eu quero mostrar pra vocês É esse casaco aqui Da Forever 21 Como vocês podem ver Não é algo rosa Como as outras peças Esse casaco Ele tem uma vibe Meio Nova Yorkina Essas coisas Sabe Ele é um casaco Que esquenta pra cacete Ele é bem Bem Ele é muito lindo Muito lindo Eu me sinto muito Em Gossip Girl Usando ele Eu gostei muito dele Ele é muito chique E valeu super a pena Por mais que eu raramente Vá usar Porque onde eu moro É praia Sol Vai servir aí pra vida toda Porque o material dela é muito bom É muito lindo Outra coisa que estava na minha lista de desejos É esse hobby de cetim Do Victoria's Secret Obviamente não é original né gente Quem me dera se fosse original Só que aí eu consegui achar Um no Mercado Livre E eu acho que não valeu o preço Porque o material dele é bem ruim Tipo É cetim Mas é um cetim muito frágil Tipo Qualquer coisinha Pode simplesmente rasgar ele Então é uma coisa que tem que tomar muito cuidado É um hobby Victoria's Secret De cetim Você acha no Google Várias imagens Inclusive de hobbies Até mais bonitos que esse A próxima peça Que tá pendurada Nesse negocinho aqui De roupa Que eu usei Que eu mandei fazer Pra usar no Rock in Rio De 2017 Esse vestido aqui Ele foi inspirado No perfume Black Star Da Avril Lavigne Ele foi inspirado Basicamente Na Avril Lavigne Porque eu adoro Esse estilo dela De preto e rosa Enfim Esse estilo da era The best damn thing É muito lindo Só que infelizmente Saiu aqui Alguns cristalzinhos Parece até aqueles vestidos De 15 anos Né Eu gostei muito dele Bem minha cara Bem Rockstar Outro casaco fluffy Que eu tenho E que é preto Dessa vez É esse daqui Muito lindo Muito lindo mesmo Ele também É bem comprido Serve até como um vestido Mas eu não gosto De usar ele como vestido Porque Ele é bem curtinho Pra usar como vestido Mas ele é bem grande Como um casaco E a iluminação Tá assim Porque ele é preto Quando a coisa é preta A minha câmera Tem essa mania De deixar bem claro Pra poder mostrar os detalhes Outro casaco Mega lindo Do meu mini closet É esse daqui Todo brilhante Todo de paite Lindo Maravilhoso Que eu comprei No AliExpress Coisas diferentes Infelizmente Se você quer achar Por um preço bom Eles vêm Com um material Que não é tão bom Assim O único defeito Desse casaco É que você tem Que prender o cabelo Porque o cabelo Agarra demais Nisso daqui Chega até a incomodar Então Se você quer usar Um casaco assim Você tem que Prender bem O seu cabelo Porque esses paiteis Mais grandes Assim Eles Literalmente Grudam demais E incomoda muito Eu adoro Tudo que brilha A próxima peça Que eu quero mostrar Pra vocês É a minha coisa Que tem sido A minha favorita No momento Porque é uma coisa Que eu tinha planejado Desde o início Desse ano E que era justamente Pra usar nesse Rock in Rio De 2019 Que é esse casaco Aqui do Queen Né É do Fred Mercury Ele usou No Fashion Age Muito lindo Muito lindo Do mesmo Esse ano Eu fiquei muito Fã do Queen Eu nunca pensei Que eu ia ficar Viciada nessas coisas De rock De banda de rock Assim né Antiga Classic rock Mas Foi uma coisa Que me surpreendeu Muito esse ano Eu fiquei muito Viciada Principalmente Depois do filme Que foi lançado Dele O filme Bohemian Rhapsody É muito É assim Eu realizei Basicamente Um sonho Uma vontade Que eu tava tendo Há muito tempo Que era de ter Esse casaco aqui Que ele usou Inclusive No filme A próxima peça É basicamente A última Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Do meu mini closet E que basicamente É uma das minhas favoritas Porque Desde que eu assisti Riverdale Eu não terminei O Riverdale Mas a primeira temporada E a segunda Foi o que salvou Assim a série Porque de resto Eu parei de ver Eu não vi mais A terceira Nem a outra Porque eu achei Que eles estragaram A série Infelizmente Mas é esse casaco Aqui da Sheryl Blossom Quem já viu Riverdale Sabe Vai reconhecer Soulside Serpents Essa daqui É a jaqueta Da Sheryl Blossom Vermelha A jaqueta dela É a mais linda A mais criativa De todas E isso daqui São os bordados Do Soulside Serpents Né Então O que que eu fiz Eu comprei Essa jaqueta separada Ela não veio assim Tá gente Ela não veio colada Com isso daqui Eu comprei Isso daqui Num site Chamado Carai Esqueciou Eu comprei Essa jaqueta Num site Chamado Amaro Você tem que tomar Muito cuidado com isso Você tem que cuidar Muito dessa jaqueta Porque a jaqueta É basicamente Nosso filho E o que que eu fiz Eu comprei Os bordados No Mercado Livre Eu achei E comprei E colei Com Eu vou pegar Até a cola aqui Pra você Aí eu colei Com isso daqui Com essa tech bond Aqui de couro Ela serve pra couro Adesivo instantâneo E serviu super bem Tá gente Serviu super bem Então se você Quer fazer aí Essa jaqueta Da Shire Blossom Alange uma jaqueta Vermelha Qualquer uma Compre os bordados E cole É simples Então gente Esse foi o vídeo De hoje Não prometo Ter mais um vídeo Aqui no canal Mentira Eu tô Pretenendo gravar Uns vídeos Que possam ser úteis Pra vocês É isso Sempre quando eu tiver Alguma coisa Assim útil Eu vou trazer Aqui pro canal Não prometo Frequência Tá gente Porque eu não tô Mesmo na vibe Ainda Não sei Quando eu irei estar Eu sou aquela pessoa Que às vezes Some por um período De volta Do nada Nada